Olá pessoal, tudo bem? Hoje está aqui por aqui para ver mais vídeo para vocês de tour pelas nossas casinhas. E é só, nós estamos aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? Ai, ai! Desculpa. Mas também a Júlia vai entrar bem na minha frente, pessoal. E pessoal, hoje a gente vai fazer... Ai, desculpa, 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 tá? Hoje a gente vai fazer o tour pela casa da Minnie. Que bonitinho. Minnie Mouse. Então vamos começar, pessoal. Mas antes de eu começar, se você gosta de tour pelas casinhas e quer que ela continue, você tem que deixar o seu likelation, show likelation. Yeah! Para apoiar essa mini série. Essa seriezinha. Então, pessoal, vamos começar. Aqui a gente, logo de cara, a Minnie trabalha. Ela pega feno, ela pega, né? Com esse carrinho dela bonitinho, o feno e traz para casa e deixa largado. É, parabéns para ela, hein? Deixou tudo largado. Nota 10 para ela. 10. Ó, nota 10, gente. Aqui, pessoal, tem uma mesa de piquenique com sonho, com batata e cesta de piquenique. Aqui tem também, se não quiserem fazer ali na mesa, eles podem fazer no chão. Né, mãe? Sim. Sem que eu quebrei a toalha dela. Só tem que deixar tudo, né? Sem quebrar. Sim, claro. Aqui tem uma rede, caso ela queira deitar para ver o céu. Ver as estrelas. Aqui tem uma árvore. Sol. Sim. Então vamos entrar dentro da casa? Essa casa é tão grande, gente. Gente, você demorou muito para decorar. Muitos anos. Tadá! Tadá! Oi, mãe. Um chão, né? A pessoa sempre faz isso comigo. Brincadeira, viu? Tadá! Tadá! Pessoal, aqui é a salinha muito bonita. Essa pontinha, vai. Eu achei que ficou tão engraçadinha. Tão pequenininha. Tadá! Aqui, pessoal, tem um potinho de flor. Três, né? Três potinhos de flor. Tem uns quadrinhos bonitos aqui, diferentes. Que é o nome... Ah! Esse aqui, ó. É do modo de bibliocraft esses quadrinhos, tá, pessoal? Uhum. Aqui tem a cozinha. A mini. Mini cozinha. Mini cozinha. Mini sala. Mini sala. Outro cadilho. Ai, ai, ai. A mini cozinha dela. Mini banheiro. Mini tudo. Quarto. Aqui tem um fogãozinho dela. Tem os armários, né? Uma pia. Uma... Eu ia falar uma frigideira. Geladeira. Uma geladeira. Tem aqui um baleiro, né? Uma máquina de clé. E vamos subir. Tadá! Oi, mãe. Oi. Aqui, o quarto dela já é maior, né? É. É o mini quarto. Aqui tá a caminha dela. Pessoal, olha que bonita ela. A caminha dela. Ah, eu gostei do quarto dela. Achei que ficou fofinho. Também gostei. Aqui tem algumas poltroninhas pra conversar. Aqui tem uns cabinetes que dá pra abrir também, tá, pessoal? É todo modo de dedeco aqui. Sim. É isso, menos o papel de parede, tá? Que ele é do... All paper. All paper. Aqui tem um computador dela que combina, porque, ó, é vermelho, da marca Creeper. Aqui tem um peixinho dela. Ela só não pode ter gato, né? Porque ela é um rato. Aqui tem mais uns quadrinhos. E aqui, pessoal, é um mini banheiro. Mini banheiro. Tadá! Olha que bonito, gente. Ó, aqui tem a privada. Tem... Tô... Ah! Tô tomando banho! Tadá! Tadá! Aqui tem o chuveiro. Tem... Como é que fala? A pia. O sabonete. E... O banheiro. Eita! Vou dar a piscada. Mas, pessoal, ficando por aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, segura e se compartilha nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!